Fala galera do Ledião Goçong, tudo jóia pessoal? Hoje eu vou ensinar a vocês como você pode fazer com que o seu pássaro que não é acostumado a comer verduras, ou folhas, etc, comece a comer, ok? Eu vou estar utilizando hoje um exemplo bem interessante, que é o canário do reino, o timbrado espanhol, ele não é acostumado a comer nada, tanto o macho quanto a fêmea, e hoje eu vou estar começando a fazer esse manejo, para que eles possam aprender a comer esse tipo de alimentação, que é muito importante, principalmente para a saúde, para a longevidade, para a beleza das penas, beleza da voz, e também, logicamente, para a parte reprodutiva do seu canário, que são essas plantas aí, que eu estou sempre ensinando para vocês aqui no canal, beleza? Acompanhe então, e a gente vai seguir aqui, hoje eu vou estar oferecendo uma planta comum, que você ache em qualquer lugar, que é a serralha, uma planta bem legal para a gente estar fornecendo, e a gente vai ver o comportamento da fêmea no meio das outras fêmeas, para ver se ela vai comer, ou se ela não vai comer nessa primeira vez, beleza? Acompanhe aí, aí pessoal, acabou de chover aqui agora, ó, um pezão de serralha aqui, bem bonito, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar ele aqui, Ixi, saiu até com a raiz, eu vou aproveitar aqui já então, e aí eu vou oferecer, tem outras plantas já que já nascendo, pezinho de mamão, hortelã, várias coisas ali, tá? Mas hoje a gente vai dar a serralha para eles, eu vou levar lá, eu vou cortar aqui, e eu já vou oferecer para para outros, apesar que essas de baixo aqui eu não vou oferecer não, tá? Só vou, deixa eu cortar aqui, eu já mostro para vocês aí, vocês acompanhem como vai ser a reação dessa fêmea, beleza? Aí pessoal, tá? Aqui está as três fêmeas do reino, essa da esquerda, a cinza, é a fêmea de timbrado espanhol, e agora eu vou estar colocando aqui para elas, tá? um pouco de folha de serralha, tá? E a gente vai acompanhar se elas se alimentam da folha, tá bom? Vamos ao mesmo, agora, vamos colocar aqui, tá? Lembrando que ela é uma fêmea que não está acostumada para se alimentar de serralha, tá? As outras já vieram aqui para se alimentar, mas vamos ver se ela sozinha ela não se alimenta, tá? Eu já fiz o teste, coloquei várias vezes, e hoje eu estou colocando aqui, com as outras fêmeas, para vocês aprenderem, tá? Olha só que interessante. Olha lá, ela começou a dar uma uma biriscada, tá? Vocês podem ver que ela tem um comportamento um pouco diferente das outras, as outras já vieram com a mulher, mas ela está começando a ficar curiosa, tá? Olha lá. Eles começam a acompanhar com a mulher. Ela fica de longe. Quando a outra está correndo, ela fica só observando. Olha que interessante, pessoal. Agora ela desceu. Vamos ver se ela prova. Ela está curiosa porque a outra está correndo. Está vendo? Começou a querer ricar. Foi um botão de flor, na verdade. Ainda não está comendo. Ela só está beliscando, está observando as outras comerem. Agora ela fica prestando atenção no comportamento da outra. Começou beliscar, mas não está comendo. Olha ela. Ela está ficando um botão, mas não foi na folha ainda. Umas outras continuam, né? Vejam que interessante isso, ó. As outras fêmeas todas devoraram a serralha. E ela ainda não comeu. Se vocês verem aí como é que, né, uma mesma espécie, pode ter hábitos totalmente diferentes alimentares. E aí, está bem bem. Bem desce, talvez. Ela até desce, tá? Vamos ver se ela vai chegar lá. Ela está começando a dar uma beliscadinha, olha que interessante, começou a pegar, observando as outras comendo, ela não chegou a comer, mas ela está beliscando. Ela está curiosa, o comportamento das pessoas, o som do bico também, as outras comendo, a planta acaba atraindo ela. Está bem, está curiosa. A curiosidade é você mesmo, é você que a gente está aí. Está mais curiosa e bacana é a comperiária do que com as verduras. Olha lá que interessante, vocês veem? Poder, né? A outra veio também dar uma conferida. Agora ela começou a comer um pouquinho, olha que interessante. Agora eu vi ela tirar um pedacinho da frente, começou a mastigar, olha lá. Aquilo que eu estou sempre falando para vocês, tá? Está puxando agora a folha, começou a comer. Esse é o poder que a gente fala da observação. Por isso que eu estou sempre falando também para vocês aqui no canal, que você não pode fazer a soltura de um pássaro. Pássaro, que está acostumado com uma alimentação, por exemplo, em ambiente doméstico, e se... Olha lá, olha que interessante. Agora ela começou a comer, olha aqui uma animada de comendo, tá? Observando a outra, ela começou realmente a comer um pouquinho, tá? Mas é um pássaro que não se alimenta sozinho. Já coloquei outro dia para ela. Fiz um teste que ficou o dia todo a serralha, tanto para ela quanto para o macho, e eles nem fiscaram, tá? E aí um pássaro desse, por exemplo, tá? Simulando como se fosse um pássaro silvestre. Você imagina um pássaro que é acostumado a comer estrusar. Olha lá que interessante, pessoal, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. É um aprendizado por observação, tá? Vocês veem, olha. Ela observa os outros comendo e ela começa a se alimentar. É esse procedimento que acontece na natureza, tá? Os filhotes de pássaros. Pássaros e insentívoros têm um aprendizado que os pais ensinarem os insetos que eles devem predar. Então eles acompanham o pai e a mãe, né? Nos momentos de alimentação, e ele vai associando a imagem do inseto, o comportamento do inseto, tá? E os graníferos, a mesma coisa. Eles visitam os pendões das sementes aí nativas e vão aprendendo quais são as sementes que eles devem procurar e se alimentar. Quando você não tem esse processo de aprendizado, o pássaro pode morrer, né? Na soltura, mesmo estando cheio de alimentação. Por quê? Porque ele não aprendeu esse estímulo, tá? Por isso que a gente fala. Aves criadas em ambiente doméstico, faz muito tempo, né? Que já estão em cativeiros, não devem ser soltas na natureza, tá? Uma outra coisa. Pássaros de diferentes regiões estão acostumados a comer alimentos diferentes, tá? De um estado pra outro, muda o tipo de vegetação, né? Então, principalmente aí, pássaros que se alimentam de folhas como trincaferros, tá? Entre outros pássaros, você não pode fazer soltura de um estado pra outro de uma forma totalmente irresponsável porque eles não aprenderam a se alimentar de filhote, né? Daquele tipo de alimentação que tem na região específica. Então, você tem um problema, né? Alguns pássaros podem até conseguir se adaptar pela questão extintiva, mas alguns pássaros mais sistemáticos podem muitas das vezes morrer, tá? Por não saber aproveitar os recursos daquela região. Então, tá aí pra vocês, tá um vídeo, ó. Tá? Como a gente começa a ensinar os pássaros, né? Principalmente no caso dos timbrados espanhóis. Que não estão habituados a esse tipo de alimentação, você começa a ensinar dessa forma. Tá colocando ele na frente de outros pássaros que estão se alimentando, tá? Vamos ver se ela desce de novo. Vocês percebem que ela tá relaxa, mas a partir do momento que ela observa os pássaros comendo com a avidez, ó. Ó, ó, observação. Ela fica olhando. Tá? Ó, ó. Tá? Ela desceu, ó. Tá? Então, é assim que funciona. Ela vai ficar quase no mesmo ponto que a outra estava se alimentando. até o local específico, elas acabam querendo se alimentar junto, tá? Depois que ela tá lá, ó. Olha só, ó. Vocês estão vendo? Aonde a outra me coar a bica? Porque ela tá fazendo uma associação do alimento. Agora ela tá comendo por ela mesma. Tá? Ela já tá tirando um pedacinho. Está começando realmente a se alimentar de verduras, tá? Olha lá, uma verdura, né? Totalmente aí silvestre com a serralha. Vocês estão vendo? Olha que beleza. Tá? E aí, como é que você faz? Você começa a colocar, né? Várias vezes aí na semana, tipos de verduras diferentes. Olha lá. Ó, ela saiu. Ela não liga muito. Ela não tá muito acostumada. Mas, com as outras insistências alimentares, ela vai estar sempre curiosa. Daqui a pouco, ela voltará de novo, tá? Ela já comeu um pouquinho. Daqui a pouco, ela vai lá de novo. Tá? Tá? Então, é assim que vai funcionando o aprendizado. O trinca-fé é a mesma coisa, pessoal. Pessoal que tem aí passarinho que não come verdura, que não come tipo de alimento. Você tem que ensinar eles, desde filhote, tá? A pegar esse tipo de alimentação. Que faz toda a diferença na saúde do seu pasto. Então, olha lá. A gente pode observar, tá? Nós já comeram bastante. Agora, eu vou oferecer para as outras, né? Para os outros canais aqui. E fica para vocês aí esse aprendizado, beleza? Uma técnica aí para vocês estarem ensinando as suas aves a estar se alimentando dessas plantas, beleza? Um grande abraço, então, pessoal. Fiquem com Deus. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, tá? Olha que interessante. Feminha se alimentando. Ao vivo e agora vocês estão aí conseguindo acompanhar a evolução da bichinha. Olha que legal. Para você que cria canários, né? Principalmente aí quem agora cria timbrado espanhol. Você pode fazer esse processo. Para que os seus pássaros também aprendam, né? E disso porque tem todo o benefício das plantas aí. Show? Vou ficando por aqui então, olha lá, pessoal. Tá querendo até pegar no bico da outra. Associação. Já associou com o alimento, entendeu? Então, mais aí umas duas, três vezes que eu fizer esse procedimento. Ela vai estar se alimentando desse tipo de verduras, tá? E a hora que eu separar ela das outras fêmeas, eu vou mostrar para vocês que o processo funciona, tá? Que ela já vai estar associando as alimentações aí. Fechou? Grande abraço então. E até o nosso próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!